Cancei de ficar sozinho O amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cancei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cancei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Eu não me leva pra casa Eu me leva pra casa Música Música Música